Música Salve galera, boa noite, estamos saindo aqui do Mineirão daqui a pouco no hotel Fluminense está aqui hospedado no hotel ao lado do nosso Fala galera, boa noite, estamos chegando aqui no Mineirão Primeira vez que eu chego aqui, olha a torcida do Fluminense lá embaixo Olha o Mineirão aí galera, estamos chegando, vamos tomar conta aqui do setor de visitantes daqui a pouco Estamos chegando Estamos aqui agora na última entrada aqui, Mineirão, já na beira de entrar E poder ver de perto, lá dentro, como é que é o estádio Foi reformado para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil E, pô, bora entrar, ver como é que está lá o clima já lá dentro Já tem um somzinho ao vivo aqui, a galera já cantando, empolgada Tamo junto, vamos embora para os gols O Fluminense vai jogar Eu vou ficar louco na cabeça, nada me interessa O Fluminense vai jogar Eu vou ficar louco na cabeça, nada me interessa Só o tricolô, 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 só o tric Melhor da nação de bom gol, vamos pro lutar, vamos ganhar, me dançou no lume pra fazer o campeão. E vamos ter finalidade, e com você a vida inteira eu vou cantar. Vamos pro lutar, vamos ganhar, me dançou no lume pra fazer o campeão. O que é que é que é que é o nosso caralho, é nós, é nós, é nós, é nós, é nós. E aí galera, depois de 3x0 aqui, ó, um baile, estamos aqui com o Vilela, viajante, tricolor, e aí Vilela, o que é que você achou do jogo? Um abraço aí para a galera. Um abração querido, vitória, o time no primeiro tempo a gente ficou um pouco denso, né, o time estava tocando muita bola, mas dando espaço para o Cruzeiro, o Cruzeiro até arrumado, mas aí no segundo tempo a gente deixou, sacanearam aqui a gente, spray de pimenta, lá fora o iniciamento, travou a organizada, a organizada só entrou no segundo tempo e o mestre contemplou a organizada, viu os 3 gols do ombro, né, do Cruzeiro. Então, estamos aqui felizes, abraço amigo, e agora comemorar, esperar o sorteio, não sei se é sexta, ou se é segunda-feira, vamos ver. Um abração, um abração ao Rafa aqui também, ó, Rafa, chegou o pé quente, o Fluminense fez o que, Rafa? 3x0. 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 Falei, no Rio, que vinha buscar a vitória, eu trouxe, contemplem Fernando Diniz, na sua essência, ele tem um plano, respeito. Valeu, Quintalão, vamos juntos. Pintão, campeão, hein, Pintão, campeão, galera, ó, o cruzão tá embalado, vamos pegar aí quem vier, a luta, estamos ganhando todo mundo, passando o carro de todo mundo, campeão da Copa do Brasil, pode anotar aí, boa noite, grande abraço. E aí E aí E aí